Entre janeiro e junho deste ano de 2019, o Brasil registrou um total de 1,7 milhão de automóveis vendidos. Sim, este número representa uma alta de 11,22% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. E olha que estamos no meio de uma crise econômica em pessoal. Seria o efeito positivo de Jair Bolsonaro na economia? Bom, deixando a política de lado, no vídeo de hoje a gente vai ver os 10 carros mais vendidos no Brasil neste primeiro semestre de 2019. Sem mais enrolação, prepara sua pipoca, prepara sua Coca-Cola e vamos juntos comparar aí a começar do número 10, com o Jeep Compass. Com o preço sugerido a partir de R$ 113.990, o Jeep Compass além de ser muito bonito e robusto, está vendendo bastante. É um veículo utilitário esportivo e o pessoal está comprando bastante esse tipo de modelo aqui no Brasil. E o Jeep Compass vendeu 28.033 unidades apenas neste primeiro semestre do ano de 2019. Em nono lugar como automóvel mais vendido do Brasil, temos o Volkswagen Polo, que vendeu 32.025 unidades. Temos versões 1.0, 1.6 e 1.6 automática, com preços sugeridos a partir de R$ 53.590, podendo chegar até mais de R$ 66.000. O Polo é uma ótima alternativa para pessoas que buscam um carro hatch compacto para usar na cidade. Em oitavo lugar temos mais um Jeep, desta vez o Renegade, que vendeu 33.048 unidades. Com o preço sugerido a partir de R$ 69.990, podendo chegar até mais de R$ 79.000, o Jeep Renegade ocupa a oitava posição. E é um carro bastante desejado por muitas pessoas, é um carro bastante interessante e cega a moda dos veículos utilitários esportivos, os SUV. Em sétimo lugar temos o Fiat Argo, que vendeu 36.211 unidades apenas neste primeiro semestre de 2019. O valor de preço sugerido é a partir de R$ 48.990, podendo chegar a mais de R$ 53.000. Tem várias versões do Fiat Argo, com motor 1.0 3 cilindros em linha e também tem versões com motores 4 cilindros em linha. Vamos para o nosso sexto colocado da lista pessoal, o Volkswagen Gol. O tradicional veículo da Volkswagen vendeu em 38.303 unidades e é o sexto mais vendido do país. Já foi líder de mercado durante vários anos consecutivos, mas ainda assim está muito bem posicionado. O Gol dispensa comentários, todo mundo conhece. Com preços a partir de R$ 47.000, ele pode chegar até R$ 58.000, quando na versão 1.6 automática. Tem para todos os bolsos aí. O veículo subcompacto é tradicional aqui no Brasil. Tem versão 1.0 3 cilindros em linha e tem também versão 1.6. Dispensa comentários. E este vídeo está bom demais, hein pessoal. Já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. E se você quer saber mais sobre carros, conheça o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Aqui a gente fala sobre quais veículos são mais vendidos, mas lá eles falam tudo, tudo mesmo sobre o mundo dos automóveis. Você quer saber sobre mecânica, quer análise de carros, quer tudo aí, dicas sobre automóveis? Inscreva-se lá, o link vai ficar na descrição. E vamos ao nosso top 5 pessoal, sem mais enrolação. Em quinto lugar temos o Renault Kwid, que vendeu aí 40.520 unidades. Com preço saindo a partir de R$ 33.290, ele pode chegar a mais de R$ 41.000. A Renault denomina ele como um carro mini compacto ou subcompacto. Então deve ser por isso que ele está vendendo bastante, afinal a moda dos SUV veio para ficar. E em quarto lugar temos o Chevrolet Prisma, que vendeu 40.846 unidades. Show de bola esse carro aí. Vamos para a medalha de prata. Esse carro eu acho bastante interessante, é o Ford K. Com 50.647 unidades, o veículo da Ford já tem a medalha de bronze pessoal. Com o preço saindo a partir de R$ 45.590, o Ford K, ele é muito interessante. Tem versão automática e manual. Tem para todos os gostos aí, tornando um veículo bastante interessante para uso na cidade e também para viagens. É um carro muito interessante mesmo. Em segundo lugar com a medalha de prata, temos o HB20. O HB20 vendeu incríveis 52.995 unidades, mostrando que a Hyundai veio para ficar no Brasil pessoal. Com um design bastante rebuscado e bonito, o HB20 vende muito mesmo. O seu preço, ele vai a partir de R$ 44.490, e vai até o céu. O céu é o limite, dependendo da versão. E em primeiríssimo lugar, não poderia ser diferente, o líder de mercado Chevrolet Onix, que ganha e ganha disparado pessoal. Vendeu 116.906 unidades, provando que um design bonito, pelo menos na concepção da maioria, e um kit multimídia, vende e vende muito. O Onix, ele começa a partir de R$ 46.590, e vai também até o limite, o céu é o limite, dependendo da versão pessoal. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Todos esses dados foram tirados aí da Fena Bravi. E você, tem algum desses 10 carros mais vendidos do Brasil? Recomenda algum outro veículo? Por favor, deixa aqui nos comentários. Aproveite para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de automóveis assim como eu, conheça lá. O pessoal é bacana e entende muito. Vale a pena conferir, eu aprendo demais com eles lá. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E se você gosta de economia, gosta de política, gosta de tudo aí relacionado ao dinheiro, e inscreva-se aqui no canal. Aqui temos dicas financeiras para você melhorar o seu dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.